Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todas ótimas O vlog que vem a seguir é de uma feira em que eu estive domingo Não sei bem que dia que vai no ar aqui no canal esse meu vídeo E como é uma feira muito grande, é muito barulho, é muita gente falando Então realmente foi uma grande dificuldade conseguir gravar algumas coisas lá Porém, eu gravei muita coisa Porém a parte em que eu gravei contando a história da feira Não ficou muito boa devido ao som que tinha, alto-falante, gente falando Músicas muito altas e também por problemas de copyright Porque eram músicas conhecidas, então elas iam sair no meu vídeo Não tinha jeito Então eu tive que tirar a parte em que eu contava a história da feira E resolvi gravá-la a parte Como eu falei pra vocês, devido ao copyright, e lá tinha muita música Algumas partes do vídeo, direi quase que a maior parte do vlog Ela teve o som alterado Eu tive que tirar o som e colocar música Exatamente por isso, pra não haver depois problemas no meu canal Com o copyright Então eu vou falar pra vocês brevemente Porque eu expliquei num vídeo que eu ia contar rapidinho a história dessa feira Porque é uma feira muito antiga Muito mais antiga do que vocês imaginam É uma feira muito famosa aqui nessa região Minha Ela se chama Feira del Zoco Feira, desculpa, eu vou falar em italiano Feira del Zoco Ou Feira de Zoco Que mais pra frente eu vou explicar pra vocês o que significa a palavra E hoje ela é caracterizada por ser mais voltada pra comércio Tem espetáculos, tem parques de diversão, área gastronômica, bar Então é muito mais voltada pra comércio mesmo É muito grande É feita dentro de uma cidadezinha que pertence à Vicenza Que é uma outra província aqui da cidade do Vêneto Ela tá aqui a mais ou menos uns 20 quilômetros de Pádova Próprio entre a primeira cidadezinha Depois que termina Pádova, início a Vicenza É a primeira cidadezinha Então como eu tava falando pra vocês O início dessa feira era mais voltado para o espírito religioso Segundo conta a tradição Tudo, essa feira teve início graças à visão Que um dos camponeses tiveram da Madonna Ou seja, a Nossa Senhora, como nós dizemos em português E que por volta lá de 1200 Apareceu pra esses camponeses E ela apareceu exatamente em cima de um toco de árvore Daí o significado da palavra Zoco Que no dialeto vêneto quer dizer toco Ou então soco Porque aqui depende da cidade onde você vai O dialeto é falado de um modo diferente Então Zoco, como é o nome da feira É o significado de... Significa toco em português E hoje onde tem essa feira Onde nasceu essa feira Hoje é chamada de... A cidade é chamada de Grisignano del Zoco Porém foi só a partir de 1267 Por aí, não me lembro bem a data É que iniciou a peregrinação neste local Por causa onde apareceu a Nossa Senhora O Amadona Apareceu para os camponeses E com isso acabou trazendo comerciantes Artesãos que iam lá nessa feira Para vender o produto deles E daí a feira foi crescendo Até se tornar o que ela é hoje Então é uma feira que tem mais de 700 anos Aproximadamente Fazendo um cálculo aqui rapidinho Na matemática E antigamente era muito caracterizado Para... O pessoal ia lá para vender gado Vender cavalo Mas hoje a coisa mudou bastante Ainda tem essa parte Que é feita durante a semana Porque a feira dura uma semana E cada dia tem uma programação diferente Eu fui no domingo Que é o dia que tem mais coisas Mas ela é caracterizada com vários eventos Vários espetáculos Como eu falei para vocês Tem venda de animais Mas isso é mais para voltado Para quem tem sítio, fazenda Que interessa com essa coisa De comprar animais Galinha, vaca, porco Eu nunca fui Porque justamente é durante a semana E nunca deu para eu assistir Duas coisinhas interessantes nessa cidade É que o escritor alemão Goethe Wolfgang Como se chamava? Johann Wolfgang Wolfgang Goethe Que era o escritor alemão Como eu falei Ele fez uma paradinha forçada Nessa cidade Na pousada que tem nessa cidade Ele passou uma noite lá Porque uma das rodas do seu carro Ela partiu Então Goethe esteve nessa cidade Segundo visitador Visitante Importante Vamos dizer assim Nessa cidade Isso aconteceu muitos anos mais tarde Para 1790 Alguma coisa 1797 Se eu não estou enganada Foi Napoleão Bonaparte Que junto com a sua tropa Acampou justamente nessa cidade E ele vinha de Pádova Eles tinham saqueado Aqui os tesouros de Pádova Inclusive as relíquias de Santo Antônio E eles acamparam naquela cidadezinha Depois que saquearam A cidade de Pádova Anos mais tarde Os frades Eles conseguiram reaver Todos esses tesouros Todas essas relíquias de Santo Antônio Conseguiram reaver De volta tudo isso E está tudo lá na Basílica de Santo Antônio Vamos ver se algum dia eu consigo ir lá E vejo se é possível gravar Tá bom? Porque a gente tem lugares Que eles não deixam a gente gravar Gravar dentro Tirar fotografias Tá bom? Vamos ver se um dia eu consigo fazer isso Então meninas A história da feira é esta Tá? Eu vou procurar agora Esse período Começam várias feiras aqui no Vêneto E na medida do possível Eu vou tentar mostrar para vocês Algumas coisas, tá? Que fazem parte da tradição Dessa nossa região Coisas interessantes Tá? Que... Para que vocês conheçam Um pouquinho Tá bom? Do... Das tradições Antigas tradições De como o pessoal vive aqui Tá bom? Espero que vocês gostem Curtam este vlog Que eu dividi em duas partes Justamente para não ficar muito, muito comprido Mais ou menos dá para vocês terem uma... Uma ideia Tá? De como é esta feira Tá bom? Beijo grande E curtam o vlog a seguir Até a próxima Tchau E obrigada por assistirem Tchau meninas Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou levar vocês hoje para uma feira Muito famosa aqui nessa minha região Que é na cidade de Vicenza Que é uma cidade vizinha aqui a Pádova É uma feira que se chama Feira del Zoco Mais próximo da feira Mais próximo da feira Eu falo mais para vocês Tá? É uma feira que tem Todos os anos Nessa data de setembro Entre os dias É uma semana De feira Entre os dias Doze Mais ou menos por volta do dia doze Treze ou quatorze Depende do ano Durante uma semana Tá? Então vai de sexta-feira Da semana Uma semana Até o domingo Da semana seguinte Vou deixar vocês curtindo aqui um pouquinho A paisagem Tá? Porque é mais ou menos uns Vinte quilômetros Aproximadamente, né? Da Da minha casa Aqui a gente está na parte Na zona Oeste De Pádova Tá? E Então vou deixar vocês curtindo um pouquinho Quando a gente estiver próximo da feira Aí eu falo mais um pouquinho Sobre a feira Para vocês Porque é bem interessante Porque é uma feira Muito, muito, muito antiga Tá? Mais do que vocês imaginam Tá bom? Então curta um pouco A A A paisagem E até já Tchau Tchau Aquelas colinas ali São As colinas Euglanias Como eu falei pra vocês Tá? Que está na parte De Pádova Famosa pela produção De pino E na nossa frente É É Meio encoberto Então talvez não vai dar pra ver bem Tá? Mas são aqueles O Monte Monte Perit Perit Se você for traduzir em português Seria mais ou menos Muitos isbélicos Tá? A gente já está quase chegando Na Na Feira E aqui começa A confusão Para conseguir Estacionar o carro É É É tremendo É É É Ê É Música Música Pessoal, aqui em fundo são os coleogânio, né, e essas colinas aqui, né, como eu falei para vocês, aqui é a parte de Pádova, tá, aquelas, essas colinas, famosas, como eu também já falei, com produção de vinho. E a gente chegou aqui, como vocês podem ver, o estacionamento está no meio dos campos. E ainda bem que não choveu, porque senão a gente ia atolar o pé na lama aqui, tá, já está difícil de andar com seco, imagina quando estiver molhado, né. Então é isso aí, vamos lá. Banqueto de Penência Vêneta. Hã? De Penência Vêneta. Ah, sim? Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, enquanto a gente não chega lá, porque tem uma boa caminhada. Aqui no Vêneto está surgindo, não surgiu não, já surgiu, né, o movimento que, pela independência Vêneta, tá, a independência da nossa região com relação ao resto da Itália, tá. E a coisa está tomando grandes proporções, vamos dizer assim, e ali tem uma banquinha para as pessoas que assinarem, né, eles querem que volte a antiga república sereníssima do Vêneto. Hoje vai ter também aqui a Mil Milhas com os carros de época, tá, então eles estão fazendo a inscrição, eu não sei a que hora começa, mas é bem início aqui da feira, então eu não vou conseguir ver, tá, porque senão eu vou perder outras programações de outras coisas que eu quero mostrar para vocês, né. Aqui é a entrada, como dá para vocês verem, é já super, super cheio, por isso que eu disse que ia ser difícil falar e gravar ao mesmo tempo, porque é gente demais, tá, e aqui é só a entrada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.